Olá, você confere a partir de agora pela TV Assembleia a solenidade de lançamento do plano de desenvolvimento que ocorre no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini e conta com a presença do presidente da Assembleia Legislativa. Acompanhe. Servidores. Além de tudo isso, conduzimos com responsabilidade o gerenciamento da pandemia. Mais do que dobramos os números de leitos de UTIs e colocamos o Estado no primeiro lugar no ranking de vacinação. A nossa inspiração vem da energia das tradições que nos unem e dos desejos da nossa gente. Este é o momento de avançar com o nosso programa de ações e investimentos do governo gaúcho. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito boa tarde a todos. Hoje o governo do Estado do Rio Grande do Sul vive mais um dia especial. Em meio a tantos desafios como os produzidos por uma pandemia de proporções históricas, o governo fará nesta tarde um anúncio importante para o desenvolvimento do Estado nos próximos anos. desde já agradecemos a presença das senhoras e dos senhores que estão aqui conosco neste belo e centenário Palácio Piratini. Chamo agora o governador do Estado, Eduardo Leite, para conduzir a apresentação. Boa tarde, boa tarde a todos. É um grande prazer poder ter, respeitando os protocolos aqui do distanciamento, o nosso Salão Negrim do Pastoreio, com a presença de todos, para que possamos apresentar este programa de investimentos do Estado do Rio Grande do Sul, com foco no desenvolvimento do Estado, no cuidado com as pessoas, na sustentabilidade. Quero saudar com alegria nosso vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira Júnior, parceiro desta jornada. Saudar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Gabriel Souza. Em seu nome, deputado, saudar a todos os deputados que estão aqui presentes, especialmente também o nosso líder do governo, deputado Frederico Antunes, porque a Assembleia Legislativa tem sido parceira fundamental para que o Estado consiga vencer os seus desafios e projetar este futuro melhor para todos os gaúchos. Então, eu sou muito grato e reconheço aqui que sem a parceria dos deputados e deputadas que estão aqui conosco. Nada do que aqui vamos apresentar teria sido possível e seria possível para o Estado. Temos uma Assembleia responsável, diligente, comprometida com o desenvolvimento do Estado. Eu peço uma salva de palmas, portanto, aos nossos deputados estaduais. Quero saudar também o nosso deputado federal Lucas Redecker, deputado federal Alceu Moreira, que estão aqui, parceiros importantes também em Brasília, auxiliando o nosso Estado nas pautas de interesse junto ao governo federal, junto à União, os tantos temas que interessam aos Estados no Congresso Nacional. Saudar o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Costa, e saudar o nosso secretário de Estado, Logística e Transportes, o deputado Juvir Costela, agradecendo a ele por ter aceito esse desafio. Eu brincava com Costela, sempre brinquei, que aceitar ser secretário para cuidar das estradas sem dinheiro é um especial desafio e um sinônimo de coragem, porque, tendo recursos, a gente tem mais facilidade de apresentar o trabalho. Mas é justamente na dificuldade que se apresenta o talento, a coragem, também se apresenta a oportunidade de mostrar a capacidade de inovação no serviço público. E, então, obrigado, Costela, por ter aceito esse desafio e por, junto conosco, desenvolver esse primeiro eixo aqui do nosso programa Avançar. Saudar o representante da FAMURS, João Mota, em nome de quem saúdo todos os prefeitos que estão aqui conosco, o representante da FIERGS, Tomás Nunicamp, o representante da Federação, Fernando André Marchê, o diretor-presidente da AGERGS, Luiz Afonso Sena, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores que estão aqui conosco, representantes da imprensa, senhoras e senhores, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos completando hoje 890 dias, desde que nós iniciamos o nosso mandato, mas eu costumo dizer que o nosso governo, ele não é um governo de ruptura, ele é um governo de evolução. Um processo de ajuste do Estado teve início, especialmente no governo anterior, sob a liderança do governador Sartori, e isso é justo que se reconheça, quando também encontrou na Assembleia Legislativa apoio para mudanças estruturais, o início de processo de reestruturação da máquina pública, e nós buscamos dar velocidade, buscamos dar ênfase no sentido de conseguirmos promover o equilíbrio das finanças, o que nós temos conseguido, e projetar capacidade maior de investimento para o Rio Grande do Sul. E hoje a gente apresenta esse plano que materializa esse esforço de transformação do nosso Estado. O que nós vamos anunciar aqui não é consequência de nenhuma medida isolada, é importante ser dito, porque a solução para o Rio Grande do Sul não vem a partir de medidas isoladas, vem de um conjunto de medidas. É uma série de ações que são empreendidas, como eu disse, que também não se iniciaram neste governo, mas que tem ajudado a partir deste conjunto coerente de ações a dar o equilíbrio necessário às contas do Estado e, junto das privatizações, dar capacidade de investimento ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, é com alegria que nós apresentamos este nosso plano de investimentos, o Avançar, que reunirá de forma estratégica os projetos do governo do Rio Grande do Sul, governo gaúcho, para o desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida, para a sustentabilidade. E a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue ter tempo e espaço para focar no desenvolvimento, sem ser premido pela necessidade de pagar as contas do mês, pelas pressões de pagar fornecedores, prestadores de serviços, os próprios funcionários públicos. Com estas contas em ordem, o Estado começa a ter mais fôlego, energia possível de ser colocada no planejamento de forma estruturada para o Estado. Então, nós vamos apresentar hoje um marco, marquem este dia, este dia 9 de junho de 2021, porque é um marco que nós consideramos onde nós possamos escrever a nossa história de uma forma diferente, a qual o Rio Grande do Sul possa ser mais conhecido pelas soluções do que pelos problemas. E nós já somos vistos dessa forma nacionalmente. O Rio Grande do Sul já tem conseguido se apresentar para o país como um Estado que enfrenta os seus desafios, que não se resigna diante das dificuldades. Sempre fomos falados como sinônimo da crise, ou pelo menos fomos durante muito tempo falados como sinônimos de crise, e passamos a ser falados e reconhecidos como um Estado que dá soluções para os problemas. E nós avançamos muito em diversas áreas para chegar até aqui. Com avançar, nós vamos concentrar forças para movimentar o nosso Estado na direção de novas conquistas, ou como diz o slogan do nosso governo, para novas façanhas. Os projetos que nós vamos apresentar hoje são resultado de um governo que apostou no diálogo, na ponderação política e administrativa. O presidente Gabriel Souza fala muito com propriedade de que prefere justamente uma convergência, do que uma divergência sem resultados, uma convergência que apresenta resultados, onde você faça concessões a partir do diálogo para conseguir entregar os resultados. E é nisso que nós acreditamos também. O Rio Grande do Sul não criou falsos inimigos, não desperdiçou energia em assuntos pouco úteis para a mudança da vida das pessoas. Nós não nos dispersamos no nosso foco para aquilo que não fosse produzir resultados para a população. Nós concentramos de forma estratégica a energia naquilo que realmente fosse impactar para o equilíbrio financeiro do Estado e assim também conseguir dirigir as nossas ações, a partir das nossas reformas estruturais, dar condição de investimento ao Estado. Este programa, portanto, o Avançar, ele é possível porque nós atuamos principalmente em duas frentes. As reformas para dentro da máquina pública que reduziram a nossa despesa. Só no ano passado, por exemplo, o Estado conseguiu economizar 700 milhões de reais na despesa com o pessoal. Este ano, que nós vamos ter o efeito da reforma cheia dos civis e mais a parte dos militares, nós vamos ter cerca de um bilhão de reais de economia na folha de pagamento do Estado. E no próximo ano, nós vamos ter mais de um bilhão de reais de economia na folha de pagamento. São cerca de 3 bilhões de reais, pensando em 2021, aliás, 2020, 2021 e 2022, e se o Estado não tivesse feito as reformas, estariam sendo demandados para simplesmente pagar salários. Cerca de 3 bilhões de reais de sobrecusto da folha de pagamento e, consequentemente, nenhuma possibilidade de apresentar o que a gente vai apresentar aqui hoje. De outro lado, não bastaria apenas termos feito as reformas sem termos, de outro lado, as privatizações, porque as privatizações gerarão as receitas extraordinárias que vão sustentar boa parte desse plano de investimentos. E também não adiantaria fazer privatizações sem fazer as reformas, porque aí as privatizações serviriam simplesmente para pagar o custo da própria máquina. Por isso que nós precisamos ir, precisamos trabalhar, ao longo desses dois anos e meio de governo, nas duas frentes. E é claro que ainda é um serviço não finalizado. Ainda estamos discutindo outros processos de ajuste do Estado, outras reformas com a nossa Assembleia Legislativa, que têm demonstrado, como eu disse, coragem para enfrentar os temas mais sensíveis. Essa legislatura talvez tenha sido, provavelmente, a mais demandada, do ponto de vista de assuntos de pautas polêmicas, sensíveis, críticas, que enfrentam torcidas organizadas, com parte delas a sua legitimidade, sob a sua própria ótica de onde deve ir o recurso público, mas que acaba essa demanda de recursos subtraindo o futuro do Estado. Quando a gente gasta boa parte do recurso que a gente tem no presente para pagar o passado, a gente deixa de investir no futuro. Então, essa foi a dureza da reforma que a gente precisou fazer no Estado. E por isso que agora a gente consegue ter o nosso projeto de desenvolvimento. O avançar, que eu peço que jogue aqui na tela o PPT, por favor, porque nós, agora sim, nós temos, o pessoal me pede aqui com a distância segura, que a gente possa tirar a máscara para evitar problemas no áudio, mas que a gente tenha um Rio Grande do Sul que se coloca em movimento, quando a gente tinha a nossa energia sendo consumida pela discussão das contas para pagar no mês, a gente não conseguia planejar e movimentar o Estado na direção do futuro. Com as contas, em condição de regularidade, é claro que ainda de uma forma sensível, é importante dizer, o Estado não está pagando a dívida com a União, estamos buscando o regime de recuperação fiscal, precisa-se cumprir um calendário que zere o estoque de precatórios do Estado. Temos uma série de outras demandas ainda a serem resolvidas, mas as contas prementes, salários, fornecedores, prestadores e serviços estão em dia, então a gente consegue ter a nossa atenção dedicada a colocar o Estado em movimento e nós estamos projetando, então, neste formato do avançar, três eixos de ações e de investimentos. O eixo que nós chamamos de avançar no crescimento, com apoio à atividade econômica, com desonerações fiscais, com investimento na logística, na mobilidade, avançar para as pessoas e nós queremos avançar para as pessoas com mais segurança, com ação social, com cultura, com saúde, com educação, é óbvio, e queremos avançar em tudo isso com sustentabilidade. E a sustentabilidade vem da inovação, vem da tecnologia, vem do meio ambiente. Nós, neste projeto, neste programa, neste conjunto de ações, nós vamos apresentar ao longo das próximas semanas e meses, ações do governo do Estado e investimentos em cada uma dessas frentes, de forma estruturada, para que o Estado consiga promover, efetivamente, o seu movimento em direção ao futuro. E hoje, nós vamos lançar este programa com especial enfoque nos avanços que queremos para o Estado crescer, para crescer a partir, também, do investimento na logística e na melhor condição de mobilidade. Avançar no crescimento, na logística e na mobilidade do Estado envolvem 5,2 bilhões de reais em investimentos projetados aí nos próximos cinco anos para o nosso Estado. Parte destes investimentos, na parceria com o setor privado, com os investimentos projetados através das concessões de rodovias, projetamos, nos próximos cinco anos, 3,9 bilhões de reais. E o que nós anunciamos hoje é que, a partir da sexta-feira, da próxima semana, dia 18 de junho, nós estaremos com a consulta pública para as concessões rodoviárias no Estado, publicadas na internet, para que, durante 30 dias, a modelagem que os nossos consultores, a nossa equipe técnica da área de parcerias estratégicas desenvolveu, para que a população possa, então, opinar, sugerir, apontar visões diferentes, de forma a consolidarmos, em seguida, os projetos e fazermos os leilões no nosso cronograma. Os leilões acontecem até dezembro, até o final deste ano, nós deveremos ter os leilões das áreas que nós vamos apresentar aqui, em seguida, e que projetam, em cinco anos, 3,9 bilhões de reais em investimentos na infraestrutura do Estado, nas nossas rodovias. Mas, além do investimento da parceria com o setor privado, o Estado passa a ter condições de fazer investimentos com recursos próprios. O que nós estamos apresentando hoje aqui é um programa de um plano de obras com investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais entre junho, este mês corrente, e dezembro de 2022. Até o final do ano que vem, o Estado pretende investir 1 bilhão e 300 milhões de reais para ter ideia, o Dyer, nos últimos cinco anos, aplicou, em média... O Dyer aplicou, em média, nos últimos cinco anos, por ano, 150 milhões de reais de recursos do Tesouro nas estradas. Nós estamos falando aqui de um plano de 1 bilhão e 300 milhões de reais em um ano e meio nas rodovias gaúchas. Mais uma vez, o nosso agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, porque foi através da coragem dos deputados. Eu disse a eles no início do mandato, quando conversei com cada um deles, eu sei que sucessivos governos foram dando a sua contribuição para lá ou para cá e também prometeram coisas que, eventualmente, não conseguiram cumprir, por conta da dificuldade fiscal do Estado. Mas confiem e acreditem. Confiem nesse caminho que nós estamos tomando, porque ele vai ser custoso e difícil, do ponto de vista político, num primeiro momento, mas ele vai gerar os resultados que vão dar espaço para o Estado promover investimentos. E, na concessão de rodovias, porque a gente precisa pensar de uma forma moderna esse investimento, a gente busca, na parceria do setor privado, boa parte desse investimento. O foco e mais segurança, duplicação de rodovias oferecem mais segurança para quem transita por elas, evitando colisões frontais que tiram a vida de centenas de gaúchos nas nossas estradas mais movimentadas, melhora a mobilidade, reduz tempos de deslocamento e oferece mais serviços também de segurança, guincho, ambulância para os cidadãos gaúchos. Serão 1.151 quilômetros de extensão concedidas à iniciativa privada, 30 anos de concessão, 73% da malha que será concedida será duplicada ou triplicada aqui no nosso Estado, são 808 quilômetros de acostamentos que deverão ser implementados, porque boa parte dessa malha rodoviária não conta com os acostamentos adequados para oferecer segurança para quem por lá trafega, e 831 obras de adequações em acessos a municípios, acessos a empresas, a distritos industriais, enfim, zonas que ficam, áreas, espaços nessas rodovias que ficam conflagrados por conta do encontro de rodovias, enfim, e que serão qualificados nos seus acessos. O investimento previsto é de 3,9 bilhões ao longo dos próximos cinco anos e mais de 10 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessões. Para vocês terem uma ideia, vejam essa informação, há nove anos era criada a empresa gaúcha de rodovias. Em nove anos, a EGR conseguiu duplicar 7 quilômetros de rodovias no Rio Grande do Sul. Nós estamos com as concessões que estão projetadas, que vão à consulta pública na semana que vem, projetando em cinco anos duplicar 317 quilômetros de estradas no Rio Grande do Sul. 40 vezes mais o que a EGR foi capaz de fazer em nove anos será feito pela iniciativa privada nestas concessões em cinco anos. Em dez anos serão 411 quilômetros duplicados e em 30 anos a projeção de nós termos 687 quilômetros de obras novas, de duplicação de rodovias no estado do Rio Grande do Sul. 40 vezes mais o que a empresa gaúcha de rodovias foi capaz de fazer. Não é vocação do estado operar diretamente rodovias pedajadas, ele é pouco ou nada eficiente, sequer consegue oferecer a devida manutenção das rodovias muitas vezes. Então aqui nós estamos falando de duplicação, manutenção, serviços, a garantia de 30 anos dessas estradas com qualidade e com ampliação de serviços para a população. As obras propriamente ditas nos primeiros cinco anos vão movimentar a nossa economia gerando emprego, gerando renda, serão milhares de empregos gerados nas obras, nas diversas regiões contempladas aqui do nosso estado. E organizamos os blocos de concessão em três blocos. O bloco 1 prevendo 3,9 bilhões de reais em investimentos, 3,8 bilhões no bloco 2 e 2,9 bilhões de reais projetados de investimentos no bloco 3, um investimento total, como já falei, de mais de 10 bilhões de reais ao longo de 30 anos. O critério de composição dos blocos pela proximidade geográfica, lotes viáveis sob forma de concessão comum, ou seja, a gente tem que analisar, evidentemente, onde que há o interesse privado a partir do fluxo que existe de veículos, caminhões, enfim, o trânsito por onde circula, você não consegue viabilizar concessão comum, ou seja, aquela que não é patrocinada pelo poder público, em regiões que têm pouco fluxo de veículos. Então, a gente está fazendo concessão comum, significa que ela não tem patrocínio, ela é feita unicamente com os recursos da iniciativa privada, e por isso fizemos este agrupamento, e numa extensão capaz de atrair o maior número de investidores. São três blocos, porque cada um deles terá cerca de 400 quilômetros, e esse tamanho é um tamanho suficiente para garantir empresas de boa estrutura, sem submeter ao risco de entradas de empresas que não sejam capazes efetivamente de fazer o investimento, e de outro lado também não tão grande, que limite a capacidade de concorrência, de competição a poucas empresas. Então, esses foram critérios utilizados na composição, e nós temos aqui os três blocos, o bloco 1, na região que envolve a região metropolitana, a partir da 118, em direção ao litoral, Balneário Pinhal, e subindo em relação às hortências. O bloco 2 é o bloco azul, que vai desde a região dos Vales, Vales, Venâncio Aires, Lajado, até Erechim, e o bloco 3, que é o bloco que sai desde o final da região metropolitana, desde Novo Hamburgo, em direção à Serra Gaúcha, passando Caxias do Sul, e Flores da Cunha. Então, aqui, essa é a situação atual das rodovias, em laranja, o que é pista simples, e maior parte dela será duplicada, em azul, o que já é hoje duplicado, vejam que a gente tem a maior parte da extensão em pista simples, no bloco 2, a gente tem unicamente rodovias de pista simples, tem apenas 1,81 quilômetros de rodovia duplicada, num pequeno trecho em passo fundo, a maior parte é de pista simples, e a parte do bloco 3, em que, eu sempre disse, não consigo admitir, que a região, que é o nosso polo metal mecânico, polo industrial da Serra Gaúcha, seja conectado à região metropolitana, sem ser integralmente duplicado, e nós teremos, então, também a duplicação integral da 122, entre outras rodovias que integram este bloco 3, de 271 quilômetros. As premissas do projeto, é importante, nós estamos aqui dando uma van premier para vocês, porque na semana que vem é que será lançada a consulta pública, é uma solução de longo prazo para projetos de infraestrutura, vejam quanto tempo levou o Estado para conseguir duplicar a RS-118, por exemplo, cerca de 20 anos para fazer uma obra de poucos quilômetros, a dificuldade de manutenção das rodovias que o Estado tem, então, solução de longo prazo para gargalos de infraestrutura, nesta região, que eu poderia dizer, região metropolitana, nordeste do Estado, olhando o mapa do Rio Grande do Sul, é onde se concentra, talvez, de 50% a 60% da população, a maior parte das nossas indústrias, então, é por isso que ali se viabilizam, especialmente, as concessões, e é ali, também, onde haverá a maior demanda de infraestrutura ao longo dos próximos 30 anos. Mas, se nós queremos, queremos que o Rio Grande do Sul se desenvolva com instalação de novas empresas e indústrias, estas estradas precisam estar preparadas para absorver a demanda que virá do crescimento que nós queremos que o Rio Grande do Sul tenha, e a gente precisa pensar nessa solução a longo prazo. O concessionário vai ser responsável pela manutenção, obras condicionadas ao volume do tráfego, assegurando o nível de serviço aos usuários, a previsão de intervenções prioritárias, vamos começar as intervenções pelas áreas urbanas, para redução de acidentes, então, duplicação e entroncamentos nas áreas urbanas serão priorizadas nos primeiros anos, indicadores de desempenho, as qualidades dos serviços, segurança e sustentabilidade, melhoria das travessias urbanas, construção de vias marginais, garantia segurança viária e a redução de acidentes também estão no foco dessa concessão, dessas concessões, os trabalhos iniciais são obrigatórios e devem ocorrer no primeiro ano da concessão, obras de manutenção programadas são obrigatórias e devem ocorrer ao longo dos 30 anos, e aqui apenas para dividir com vocês o cronograma dos 30 anos de concessão, prevendo os trabalhos iniciais, a recuperação, as obras de ampliação e melhoria obrigatórias ao longo dos 10 primeiros anos, toda a manutenção e depois obras de ampliação e melhoria por gatilho nos períodos subsequentes. Então, do ponto de vista da concessão, o Estado tem 3,9 bilhões de reais em vista nos próximos cinco anos, nestes blocos, consulta pública sendo lançada até o dia 18 de junho e leilões acontecendo até dezembro deste ano e a partir dessas concessões o Estado vai assegurar manutenção e investimentos que vão levar o nosso Estado e essas regiões especialmente a outra condição de desenvolvimento, além de salvar vidas a partir dos investimentos em duplicação das nossas rodovias. Mas não adianta, a gente não consegue fazer concessão em todo o Estado. Existem áreas e determinadas rodovias que o Estado precisa se fazer presente com recursos públicos, não se viabiliza concessão à iniciativa privada em todas as estradas. E aí a capacidade de investimento que o Rio Grande do Sul obtém a partir deste plano de ajuste, como eu disse, é feito na parceria com a Assembleia Legislativa, prevê 1,3 bilhão de reais distribuídos dessa forma. 328 milhões de reais irão financiar obras de acessos municipais do nosso Estado. Ligações regionais, obras que são estruturantes para o desenvolvimento de determinadas regiões, receberão 522 milhões, quase 523 milhões de reais. E recuperação de estradas já implantadas, existentes que precisam de investimentos para estar em melhores condições, receberão quase 300 milhões, serão 294 milhões de reais. Além disso, nos contratos de apoio técnico, nos projetos, o Estado investirá 86 milhões de reais para deixar uma série de projetos, ou que estão desatualizados, ou que precisam ser refeitos por uma série de fatores, ou novos projetos, serão 86 milhões de reais, o Estado precisa deixar um banco de projetos prontos para quando tiver mais recursos para fazer obras. E convênios com municípios serão outros 61 milhões de reais. Convênios para... Parte deles foram conveniados no governo anterior e que acabaram não sendo executados e que estão sendo retomados. E parte também porque obras estruturantes, como vocês vão poder ver logo em seguida, serão realizadas em formato de convênio com prefeituras, também em estradas municipais, garantindo ou acesso municipal, ou garantindo duplicação de uma rodovia importante. Então, relembrando, esses são os três eixos aqui que nós temos. E nós vamos passar para os investimentos feitos com as obras do governo do Estado, diretamente, o 1,3 bilhão de reais que projetamos de investimentos públicos aqui no Estado. A partir de agora, olhando região, a região, na região 1, nós temos aqui no nosso Estado a região que começa em Cristal e Arambaré, mais ao sul, vai até os vales do Caí e dos Sinos, passando por Porto Alegre. Nós projetamos 144 milhões de reais de investimentos na região funcional 1. Essa região deverá receber obras de acessos municipais em Barão do Triunfo e Mariana do Pimentel com investimentos de 910 mil reais para o projeto que tem que ser refeito desses acessos municipais de Mariana Pimentel e Barão do Triunfo. Nós temos uma novidade que é Serro Grande do Sul que também estará incluída com 15 milhões de reais em Serro Grande do Sul de investimentos para o acesso também do município. Na região 1, em ligações regionais, nós temos obras complementares da RS 118. A 118 vai receber investimentos em iluminação, passarelas, intersecção com a 030 em Gravataí. Serão obras importantes para também melhorar a condição de conexão desta estrada com os municípios. 53 milhões de reais projetados, inclusive para a construção de um posto policial, como eu disse, a interseção de uma área conflagrada no acesso à Gravataí. Além disso, a 118 vai ser pavimentada na ligação com o LAMI. São 17 milhões de reais desta ligação entre Viamão e Porto Alegre, também ajudando a viabilizar o investimento para chegar ao Parque Estadual de Itapuã. Além disso, Serra Grande e Santa Maria do Erval vão ter a conclusão da ligação regional. As teclas aqui do meu pai fazem 45 anos, e a gente escuta que a gente vai ter o nosso asfalto. Então, há 45 anos que a gente escuta isso. Então, eu estou bem confiante, todos nós estamos confiantes, na verdade, de que agora vai acontecer. Além disso, na região funcional 1, nós temos também recuperação de rodovias projetadas. A recuperação de rodovias dessa região vai contemplar desde a 030, 020, 118, nós estamos falando aqui de recuperação, conservação de estradas, 441, 287, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 6, serão um total de 257 quilômetros de vias que serão recuperadas nesta região. A lista integral está disponibilizada no site do governo do Estado. Dessas rodovias já implantadas, muitas delas em condições precárias, terão uma forte intervenção de recuperação. Nós estamos falando de tapa-buraco, estamos falando de recuperação de trechos inteiros aqui dessas rodovias. na região funcional 2, que começa em Cruzilhada do Sul e vai até Candelária e Ibarama, mais o oeste, passando por Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Lajado, terminando mais ao norte nos limites de Antagorda e Vespasiano-Correia, a gente tem 104 milhões de reais projetados em investimentos nesta região funcional 2. 206. Inclusive, semana passada nós visitamos Coqueiro Baixo e Nova Brécia e a gente anuncia aqui com satisfação o deputado Alceu Moreira que estava lá conosco que vamos garantir os recursos para a conclusão daquela pavimentação. Também Lagoa Bonita do Sul 7,6 milhões de reais para a conclusão do acesso municipal na ERS 400. Agora nós temos aqui Capitão que vai receber investimentos para o projeto de pavimentação Tunas também com o projeto de pavimentação que vai ser garantida a fazer a refazer o projeto e temos Travesseiro que tem 13 milhões de reais de investimentos projetados para fazer as obras do acesso de Travesseiro. Ligações regionais nesta região Funcional 2 23 milhões de reais da conclusão da ligação entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo na ERS 403 lotes 1 e 2 que serão já estão sendo pavimentados e que terão reforço de recursos para garantir esta obra por completo essa é a nossa meta ela vai aparecer em duas regiões parte dela é na outra região Funcional com a estrada com o asfaltamento seria um progresso maior então geraria mais um fluxo de veículos de pessoas passando com isso melhorando o movimento para nós Candelária e Sobradinho nós estamos aqui fazendo colocando 1.2 milhão de reais para o projeto de qualificação da ligação Candelária e Sobradinho e com o projeto em mãos a gente consegue viabilizar o início das obras de terceira pista ali para o acesso a 287 uma demanda também importante que vem dos nossos deputados representando a região a região 2 prevê em recuperação de rodovias rodovias como a 471 403 412 128 129 nós estamos falando aqui de rodovias que vão ser mais de 300 quilômetros delas 345 quilômetros totalmente recuperados a gente tem a lista toda dos municípios dos trechos previstos que terão recuperação executada no projeto da região 2 na região 3 a gente tem nos limites de São Francisco de Paula Gramado Canela Picada Café se estende pela serra pegando Cambará do Sul Caxias do Sul Vacaria Bendo Gonçalves Veranópolis e municípios como Guaporé Paraí e Serafina Correia mais pro oeste com a projeção de 193 milhões praticamente em investimentos desta região nós começamos pelos projetos de pavimentação nos acessos municipais esses projetos contemplam União da Serra Pinhal da Serra Monte Alegre dos Campos totalizando 1 milhão 450 mil reais nos projetos que serão feitos para a pavimentação dessas estradas o acesso a Montauri vai receber um investimento de 15 milhões de reais o acesso a cidade de Montauri para concluir o acesso na RS 447 além disso nós temos as ligações regionais previstas desta região funcional 3 rodovias importantes da região como Cambará do Sul o município o turismo vai se intensificar vai ter fluxo de gente a gente trabalha com gado de leite mas tem cebola tem milho tem uva depende muito dessa estrada vai valorizar muito mais as terras a construção das barreiras na Rota do Sol também estão previstas aqui o acesso aos canyons do Itaimbezinho uma obra importante para o turismo a estrada é fundamental para o nosso desenvolvimento também temos São Jorge Guabiju Nova Araçá se a gente trocar aqui dá mais ou menos uma hora se for dar a volta pelas duas vai cair o Passo Fundo vai dar 3 horas mais ou menos e temos a projeção de investimentos na região funcional 3 em recuperação de rodovias 110 453 020 456 452 813 a 851 a 126 a 122 também está aqui prevista num total de 276 quilômetros de vias que serão recuperadas nesta região Farropilha Caxias do Sul lá trecho de grande movimento precisando de fortes reparos entre outras tantas obras que serão realizadas nessa região na região funcional número 4 nós temos boa parte do nosso litoral começando em mostardas passando por pinhal cidreira tramandaí quimbé quimbé osório capão da canoa terminando em torres vão receber 46 milhões de reais de investimentos nesse trecho principalmente em ligações regionais a gente tem investimentos da rota do sol 12 milhões de reais de conclusão das obras de qualificação da rota do sol nós temos a duplicação da IRS 407 em capão da canoa também deputado Gabriel Souza projetada em 5 milhões de reais no investimento que será feito em convênio com a prefeitura para que a gente possa garantir a duplicação de um trecho que é um gargalo no acesso a capão da canoa que é desfrutada não apenas pelos munícipes mas por boa parte da população gaúcha que para lá se desloca durante o veraneio em recuperação de rodovias nós temos na região funcional número 4 a recuperação da 471 da 403 da 412 da 128 da 129 da 332 nós estamos chegando aqui a 68 km de vias que serão recuperadas que estão aqui elencadas conforme já dissemos tudo disponível também nas redes do governo na região funcional 5 nós temos a metade sul do estado começando por santa vitória do palmar passando por arroio grande rio grande pelotas canguçu e são lorenço do sul a região deverá receber 109 milhões de reais em investimentos na infraestrutura rodoviária nós começamos pela pelos acessos municipais com o município de serrito serrito vai ter concluída a obra de acesso do município 3,7 milhões de reais na rs 706 sempre foi sempre foi assim sempre foi assim a gente está esperando que saia eu acho que se saísse o asfalto aqui ia ser 100% melhor para nós tanto para nós como para a pessoa que usa a estrada todos os dias para transitar essa pessoa que planta além disso nós temos Amaral Ferrador 950 mil reais com projeto para pavimentação que precisa ser refeito requalificado projeto e temos também deixa eu ver se vem na sequência o município de pedras altas com 30 milhões de reais praticamente de investimento para o acesso ao município de pedras altas na rs 608 garantindo também o acesso ao município nas ligações regionais nós classificamos aqui a duplicação do acesso ao município de Rio Grande a via que dá o acesso a 734 vai receber 50 milhões de reais quem conhece a região sabe o gargalo que é para acessar o município de Rio Grande é uma península dentro da lagoa e tem nos momentos de pico e até o próprio acesso ao porto de Rio Grande fica comprometido porque muita gente acaba usando a extensão da 392 que deveria ser exclusiva para o acesso ao porto pelos caminhões e que acaba sendo demandada por veículos leves veículos de passeio então nós vamos fazer a duplicação o projeto ficou pronto agora segunda-feira recebemos o projeto estamos garantindo os recursos de 50 milhões de reais para essa duplicação eu poderia chegar em casa com maior facilidade com menor tempo ficar mais em casa também e até com gastos que a gente acaba gastando com automóvel porque tem buraco aquela coisa toda então daí eu economizaria e ganharia em tempo dentro de casa ficar mais tempo com a minha família é com alegria também que a gente anuncia os projetos de ligações entre Canguçu e Piratini 3.1 milhões de reais que serão investidos e também temos a ligação de Canguçu pela 265 4.5 milhões de reais que serão investidos nesta obra que contempla também esta ligação entre Canguçu e Piratini além disso a região também tem diversas obras previstas de recuperação das rodovias lá existentes a 669 para a Barra do Chuí também a 602 passando pela 265 a 471 aqui projetados em mais de 231 quilômetros de rodovias que tem a previsão de recuperação na região sul do estado na região funcional 6 nós temos a fronteira oeste a região da campanha Dom Pedrito Livramento Uruguaiana Bagé Alegrete São Gabriel nesta região que projeta 73 milhões de reais de investimentos nós temos nos acessos municipais o acesso municipal de Itacurubi que será concluído com 1.7 milhão de reais na RS 541 para nós que não ia ver eu com 56 anos de idade disse que nunca ia ver o asfalto faz estávamos mas agora estamos vendo além disso nós temos também a previsão de obras de ligações regionais na região da fronteira oeste Maçambará e Alegrete na 566 a conclusão da ligação estamos prevendo aqui 25 milhões de reais no lote 1 da 566 melhorou e muito para quem trabalha em cima e para quem vai viajar mesmo para quem vai sair lá em Maçambará essa estrada a ligação regional entre Torquato Severo e Bagé em direção a Lavras do Sul também tem a previsão de 35 milhões de reais de investimento para a execução dessa obra lembrando que lá Maçambará Alegrete as obras já estão acontecendo a gente vai turbinar os recursos aqui para que ela possa ser executada com mais celeridade numa extensão maior além disso aqui Torquato Severo Bagé no mapa na RSC 473 e temos ainda nesta região a recuperação de rodovias previstas são a RS 647 vamos mais adiante a 377 a 640 e vamos a 111 quilômetros previstos de recuperação de rodovias na região funcional 6 nessas rodovias que estão aqui elencadas na região funcional 7 que é aqui engloba parte da região noroeste do estado contando ali com Ijuí Santo Ângelo Santa Rosa indo até a fronteira com Santa Catarina a gente prevê 203 milhões de reais de investimentos nesta região nos acessos municipais a gente começa pelo acesso municipal a rolador que tem a previsão de 7 0,5 milhões de reais o pessoal é muito de trabalhar aqui se produz muita coisa soja milho canola aqui o pessoal é muito de trabalhar então eu acho assim que é um sonho não só meu pelos meus filhos meus netos que eu tenho mas de todo o povo senador Salgado Filho vai receber 23 milhões de reais de investimentos Pirapó é outro município que vai ter conclusão com 16 milhões de reais do acesso municipal na IRS 550 projetos para pavimentação nessa região incluem Garruchos Nova Ramada também vai receber investimentos Sede Nova São Valério do Sul totalizando aí 2 milhões 350 mil reais que vão ser investidos para garantirmos os projetos em condição de licitar temos a conclusão do acesso de alegria também com 9 milhões de reais pela IRS 520 Braga 3 milhões de reais na IRS 518 e São José do Inacorá com 2 milhões e 400 mil reais para a conclusão também do acesso pela IRS 472 nas ligações regionais a gente tem primeiro a ligação Cerro Largo Rolador pela 165 previstos aqui 14 milhões de reais Crício Mal Horizontina tem a previsão de 18 milhões e meio de reais na 305 eu acredito que vai melhorar 100% né a nossa tipo mais vendedores vão começar a entrar mais oportunidade vai ter mais fornecedores diferentes né conseguir melhor preço maior agilidade na entrega até as transportadoras só tem uma que aceita entrar aqui uma vez na semana então acaba atrasando um pouco eu acredito que vai melhorar 100% e também de Crício Mal em direção a Padre Gonzales três passos 48 milhões de reais previstos aí para RS 305 fazendo toda essa ligação desde Horizontina até três passos pela RS 305 nessa região 7 prevendo recuperação de rodovias nós temos também muitas rodovias aqui previstas para recuperação a 168 522 342 218 307 837 305 822 210 472 total de 462 quilômetros de rodovias a serem recuperadas a lista também está disponível na nossa página na internet vamos a região funcional 8 não se preocupem são 9 regiões estamos chegando lá aqui nós temos a região central do estado começa em Cachoeira do Sul passando por Santa Maria Tupanciretã Cruz Alta e Santiago 134 milhões de reais previstos em investimentos nessa região a gente começa pelos acessos municipais começando por Ivorá São João do Polesine e também o acesso a faxinal do Soturno tem uma previsão de investimentos de 31 milhões de reais tudo que vivem juntas distâncias pequenas que com certeza um movimento desse tamanho assim acho que uma obra desse tamanho vai ajudar bastante nós aqui no desenvolvimento na região esperar as pessoas poder servir as pessoas que vão vir de fora que vão vir pelo trajeto novo além disso a gente prevê investimentos para os projetos de pavimentação de acessos a Quevedos e Jari totalizando 1 milhão e 300 mil reais nos projetos e temos a conclusão também de São Martinho da Serra previsto nessa região e além disso Pinhal Grande também vai ter a conclusão São Martinho da Serra e Pinhal Grande nesta região com a conclusão das obras de acessos municipais nós vamos às ligações regionais como eu disse outro pedaço de Cachoeira do Sul Rio Pardo está aqui previsto no lote 1 a gente já viu parte desta rodovia numa outra região funcional Tupan Siretã e Santa Tecla tem 25 milhões de reais de previsão de investimentos aqui na região tem mais umas 150 mil hectares de plantio de grão então para escoar esse grão aqui para a região central para Porto logisticamente seria Tupan Siretã a melhor logística uma região que tem muita produção de soja e vai ter este investimento importante além disso Ibirubá Santa Bárbara do Sul tem a previsão de 3 milhões de reais na ligação entre as duas cidades na RS 506 nessa mesma região recuperação de rodovias a gente vê no mapa logo em seguida a previsão de recuperação de rodovias como a 403 a 509 805 241 377 640 a 377 68 342 são 354 quilômetros previstos de recuperação de rodovias na região funcional 8 e por fim a última região é a que mais tem acessos asfálticos e recuperação de rodovias também previstas aqui a região funcional 9 a região norte do estado começando em Lagoão passando por Soledade Passo Fundo Lagoa Vermelha Palmeira das Missões E Erestim tem a previsão de 220 milhões de reais em investimentos nas obras previstas aqui em acessos municipais a gente tem em primeiro lugar Pinheirinho do Vale com a conclusão do acesso municipal 27 milhões de reais na RS 528 temos também a conclusão do acesso municipal de Ponte Preta com 7 milhões de reais aqui previstos na 480 uma obra muito importante hoje o nosso município não tem ligação asfáltica para nenhuma outra cidade então a questão da logística é complicada então eu acredito que sim que o governo vai dar uma prioridade aqui para o nosso município para finalizar essa obra a metista do sul também vai ter concluído seu acesso municipal 13 milhões de reais Mariano Moro também vai receber investimentos para a conclusão do acesso municipal 6 milhões de reais São Pedro das Missões também vai receber investimentos de 9 milhões de reais para a conclusão do acesso municipal em seguida a gente vê Cruz Altense na 483 também com 6 milhões e meio de reais previstos A nossa região aqui é de grande importância porque a região agrícola é muito grande é forte então realmente para nós seria de grande valeria ter essa obra a gente vê aqui novo Tiradentes 12 milhões de reais para concluir o acesso municipal na IRS 325 temos Benjamim Constando Sul com 7 milhões e meio de reais para o acesso a Benjamim Constando Sul na 487 em seguida Capão Bonito do Sul com 11 milhões e meio de reais para o acesso pela 461 Centenário vai receber investimentos de 12 milhões de reais para o acesso ao município pela 477 e São José das Missões 4 milhões e 600 mil reais pela BRS 386 além disso a gente tem diversos projetos para a pavimentação também a gente vai refazer e deixar todos esses projetos para a pavimentação de todos os acessos municipais em condição de serem licitados para que assim que o governo viabilize também outras fontes de recursos então estamos investindo 4 milhões e 300 mil reais na atualização ou em alguns casos em refazer projetos para deixar em condições de licitar outros acessos municipais desta região temos temos previsto também ligações regionais Iraí Planalto a primeira delas aqui elencada 12 milhões de reais para a conclusão da ligação entre Iraí e Planalto na RS 324 Tapejara e Charrua também vão receber investimentos na 430 de quase 20 milhões de reais e também vamos fazer a ponte entre Redentora e dois irmãos das missões são 3 milhões de reais que estão previstos na obra da ponte desta ligação recuperação de rodovias nós temos na região 9 153 386 132 129 126 a VRS 817 450 475 477 211 temos 523 quilômetros aqui projetados de recuperação das rodovias dessa região aqui a lista de todas as rodovias e os trechos aí previstos de recuperação nesse aporte que o Estado faz na conserva de rodovias enfim pessoal nós estamos apresentando talvez o maior programa de investimentos certamente o maior com recursos do tesouro do Estado eu insisto a vocês que ele só se viabiliza porque o Estado tomou uma decisão correta de enfrentar os seus problemas fazer reformas difíceis para dentro da máquina pública antipáticas muitas vezes os deputados foram resistentes resilientes com as pressões que sofreram diversas mas o Estado conseguiu enfrentar o tema da despesa estamos fazendo a lição de casa do lado da receita também para o equilíbrio fiscal ontem mesmo celebramos nessa semana os dois anos do nosso projeto Receita 2030 quero fazer também a nossa homenagem a nossa Secretaria da Fazenda secretário Marco Aurélio Cardoso porque é desta ação que enfrenta a despesa que também trabalha pela frente da receita que o Estado se equilibra e com as privatizações além de modernizar os serviços porque nós vamos ter melhor prestação de serviços sem dúvida nenhuma na energia elétrica na distribuição de gás todos os benefícios que poderão vir se assim for decidido pela Assembleia com a privatização também da nossa companhia de saneamento e aí nós temos um duplo benefício os serviços melhoram pela prestação pela iniciativa privada com maior eficiência e de outro lado a receita obtida pelo Estado quando as despesas estão sob controle as receitas obtidas de forma extraordinária nas privatizações podem virar investimentos e esses investimentos que aqui estamos apresentando são estratégicos para o desenvolvimento nessas ligações regionais porque gerará melhor condição de escoamento de safra mas também melhor segurança para a população menos acidentes mais fácil acesso à educação à saúde muitos municípios que não têm acesso asfáltico ou ligações regionais que não são pavimentadas a referência da saúde para o município é no outro município a universidade ou mesmo a escola de ensino médio está no outro município e a via sem pavimentação dificulta esse acesso faz diminuir a possibilidade do tempo do deslocamento desestimula muitas vezes o aluno de ir adiante com seus estudos então nós estamos falando de benefício para a população para as pessoas mas sem dúvida nenhuma um investimento que vai ajudar o nosso estado a crescer e se desenvolver porque melhora a capacidade a qualidade logística e nós projetamos temos inclusive um estudo do departamento de economia estatística que projeta dentro do ranking da competitividade presidente Cabrel o deputado Hernani Polo no ano passado fez um trabalho lá com o CLP o Centro de Liderança Pública que continua sob a sua gestão na Assembleia Legislativa debatendo os temas do crescimento do Rio Grande do Sul e lá está elencado o ranking da competitividade diversos pilares que colocam o estado em melhor ou menor condição de competitividade e o ranking da infraestrutura entre os estados joga o Rio Grande do Sul lá para se não me engano a décima quarta posição pelas décima oitava posição entre os estados brasileiros certamente totalmente em desacordo com o nosso perfil sócio-econômico a projeção que nós temos pela melhoria da qualidade das nossas rodovias pelos acessos pelas ligações regionais é puxar o estado do Rio Grande do Sul lá da décima oitava buscando ficar até a oitava posição talvez na sexta posição entre os estados brasileiros em termos de infraestrutura com esses investimentos apenas aqui eu me refiro aos investimentos do tesouro do estado sem contar os investimentos que são viabilizados que serão viabilizados através das concessões e essa competitividade que a gente quer para o nosso estado que este programa o avançar pretende viabilizar para o estado do Rio Grande do Sul então quero agradecer muito mais uma vez aos deputados foram corajosos no enfrentamento dos temas mais sensíveis ao longo desses dois anos e meio rogamos a eles que mantenham essa coragem que continuem com a ousadia de enfrentamento dos temas mais sensíveis porque o estado começa a colher resultados a gente precisa manter esta colheita pelos governos à frente que virão nos sucedendo porque cada obra que um governo faz é uma obra que o próximo governo não vai precisar fazer e consequentemente ele pode ir fazendo outras obras eu sempre disse quando nós inauguramos a 118 que acho que é desonesto um governo dizer vou fazer aquilo que os outros não fizeram porque muitas vezes a gente só está conseguindo fazer algo porque outra obra que poderia ser mais prioritária já foi feita pelo governo que nos antecedeu e que se não tivesse sido feita nós não conseguiríamos então passar a fila adiante então toda obra que se viabiliza no governo é uma obra a menos a ser feita pelo próximo e por isso é muito importante que a gente continue garantindo ao governo do Rio do Sul a condição de fazer obras investimentos qualificados para a nossa infraestrutura para a logística do nosso estado como eu disse vamos viabilizar sem dúvida nenhuma milhares de empregos no nosso estado o estudo do departamento de economia e estatística eu vou pedir também que seja liberado a imprensa ele projeta de 3 a 5 mil empregos apenas nos investimentos feitos pelo tesouro do estado e tantos outros milhares ainda a serem viabilizados pelas obras que serão realizadas nas concessões em tempos que nós estamos falando de retomada econômica do pós-pandemia eu digo se a vacina para a pandemia é do Butantan é da Fiocruz ou as outras que o governo adquire o governo brasileiro adquire a vacina para o pós-pandemia é o emprego é o desenvolvimento e para que a gente possa alavancar esse desenvolvimento é que a gente precisa dar o suporte também do investimento público o investimento público tem um papel importantíssimo fundamental para que a gente consiga fazer o PIB crescer gerar emprego para a população as obras propriamente ditas vão gerar empregos e elas uma vez executadas vão gerar outros investimentos privados nas diversas regiões que antes não chegavam porque por exemplo um frigorífico não conseguia fazer exportação da sua produção porque estando diante de uma rodovia sem pavimentação não conseguia obter os clientes que exigem condições sanitárias entre elas por exemplo a via pavimentada então quando a gente está falando aqui investimento em estrada a gente está falando em desenvolvimento segurança conforto saúde educação para a população mas além disso a gente vai falar também dentro desse programa avançar de investimentos em outras frentes mas para que a gente possa encerrar o capítulo das estradas eu quero convidar nosso valente secretário da logística e transportes deputado estadual Juvir Costela por favor para poder vir aqui e também dirigir as suas palavras porque com as mãos dele é que essas obras vão sair do papel por favor Costela da vontade bom boa tarde talvez eu pudesse resumir governador em algumas imagens demonstradas em especial quando algumas pessoas se manifestaram quando entrevistadas foram foram sobre a obra que o governo do estado que o senhor que a equipe de governo está proporcionando ao cidadão aquele que está na ponta aquele que espera por décadas por anos que tinha a expectativa de voltar a acreditar e o senhor na sua jovialidade até na sua simplicidade nossa forma de agir mas na lealdade com todos está dando uma demonstração a esse estado que pode se fazer quando quer se fazer por isso em seu nome em meu nome em nome do governador e eu começo a ficar engasgado e olha que tenho 62 anos de idade vou fazer sexta-feira agora é um presente que o senhor está me dando vou considerar presente um desafio mas de otimismo porque nós sempre acreditamos desde o primeiro dia talvez em alguns momentos poderíamos até deixar e duvidar secretário Arthur mas no nosso íntimo sempre acreditamos por isso saúde o governador o nosso vice-governador que é aquele parceiro que anda do lado que está sempre à disposição a qualquer momento que tem dado a sua contribuição e que para mim sou suspeito porque também é esteense então também agradeço meu caro vice-governador delegado Anou pela sua disposição em estar nesta caminhada em colaborar com o estado do Rio do Sul mas também tem que fazer um agradecimento aqui antes de porque eu fiz um um discurso posso chamar discurso vou acabar acho que nem fazendo ele mas quero agradecer aos meus colegas secretários a cada um Arita secretário Arthur Santini eu vou acabar esquecendo de alguém a iluminação está me trazendo aqui o Marco esse eu tenho que ser amigo dele ele está com a chave então nós temos que ser amigo do Marco porque esse com toda a equipe é que está também nos dando a condição de termos os recursos é o somatório secretário Edson é o somatório de cada um secretária Silvana enfim e me desculpe meus colegas secretários porque em nome desses eu quero estender a cada um de vocês a cada um de vocês por ter colaborado por ter acreditado pelo otimismo que sempre tivemos e por isso eu começo aqui além de saudando cada um de vocês e por sinal hoje estamos vivendo o que eu considero um dia histórico sim nós vamos talvez daqui a alguns anos eu já estou mais Clasman para indo do que para voltando e ficando nós já estamos na terceira faixa mas talvez o meu netinho tem cinco chamado Henrico ele daqui a alguns anos vai dizer que eu não vou estar mais aqui meu avô ajudou e o governador era um jovem arrojado que acreditava e que dizia que seríamos capazes de enfrentar as dificuldades e ele vai poder dizer deputado ao seu deputado Lucas meu vovô ajudou e é por isso que o meu estado por esse Rio Grande melhorou e é por isso que eu vou continuar sendo gaúcho e acreditando no meu estado por isso é um dia histórico sim muito trabalho esforço seriedade mesmo enfrentando desafios gigantescos sim mas que cada um de nós procurou fazer a sua parte e vamos continuar fazendo estamos disponibilizando hoje governador e o senhor está dando essa oportunidade o maior investimento já visto ao menos por mim na história desse Rio Grande um avanço sem precedentes e que aliás só foi possível graças a vocês meu presidente Gabriel Souza ao parlamento gaúcho que acreditou e eu sempre dizia e tive uma oportunidade ou duas de voltar para o parlamento mesmo nesse momento de estar como secretário eu sempre dizia e adorava e o meu líder Frederico ainda me incentivava vai para a tribuna vai lá que nós queremos te ouvir porque o que me motivava era galerias cheias tentando tirar o nosso entusiasmo tentando fazer com que nós deixássemos de acreditar naquilo que nós sempre acreditamos pois é então a vocês parlamento a cada um dos deputados e o faço porque até acredito que o Clasman e a Zilá devem ser os que estão com a idade semelhante a minha um pouco mais de 40 de serviço público então eu faço em nome desse em nome do presidente o meu agradecimento como colega como deputado hoje licenciado ao parlamento gaúcho que teve sim a coragem de enfrentar momentos sim difíceis mas em momento nenhum em momento nenhum recuou do que tinha que ser feito e que ainda terão de ser feito no estado do Rio Grande do Sul por isso a vocês parlamentares meus colegas parlamentares parabéns parabéns pela coragem e contem comigo eu continuo sendo funcionário de vocês e funcionário do governador não tem problema realmente é um trabalho que foi sendo feito construído com muita cooperação com muita lealdade espírito público que aliás está imbuído em cada um de nós com o objetivo único de impulsionar o que nós todos sabemos o desenvolvimento a questão estrutural do nosso estado efetivo e meu caro querido estado Rio Grande do Sul para chegarmos até aqui uma mobilização muito grande de muitas pessoas e já mencionado entre alguns os meus colegas secretários e aqueles que estão vou dizer assim ao nosso lado por trás de nós cada um da nossa equipe que foi incansável para que nós pudéssemos chegar aqui hoje governador a comunicação em nome da Tânia que em todos os momentos governador nos orientou a muitas vezes até no que dizer e muitas vezes no que não dizer por isso eu quero agradecer a equipe a equipe de governo ao time a sua equipe e ao seu time a cada um e a cada um e eu faço aqui se me permitam em nome do meu secretário junto Gustavo e em nome do diretor-geral Luciano Faustino que tem sido incansável junto à presidência do DAE assim a partir de agora queremos e vamos poder avançar ainda mais para levar as comunidades do interior estradas melhores proporcionando o progresso o desenvolvimento que cheguem a essas cidades desesperados sósas ontem e com a esperança a partir de hoje que realmente elas terão porque há uma determinação do governador e da equipe de governo não se inicia a obra sem se saber quando vai se terminar a obra não existe obra que começa e não termina não existe obra que se inicia sem recurso definido por isso nós sim não mediremos esforços para concluir cada uma delas é o transporte da riqueza do estado que o estado produz que anda por esse estado afora e quero finalizar governador dizendo que com a ajuda das lideranças políticas de cada região do estado conseguimos elencar nossas prioridades para o bom investimento desses recursos que levarão certamente ao Rio Grande do Sul a um novo patamar já mencionado pelo senhor este ano talvez estejamos 18º mas daqui dois anos certamente não estaremos mais em 18º certamente o senhor terá muitos desafios pela frente aqui no estado e outros desafios que iam de vir e eu como sei que o senhor não foge de luta o senhor também pode contar conosco não tenha dúvida nenhuma disso e finalizo para dizer que a mobilidade o crescimento econômico é fundamental para o estado bom agora senhor governador é seguir em frente pois temos muito trabalho a fazer e não tenho dúvida nenhuma que não vamos esmorecer que Deus nos dê algo que é fundamental saúde e a Arita com certeza vai cuidar disso então não tenho dúvida nenhuma que teremos muita saúde esperança e expectativa para o dia de amanhã que Deus nos abençoe obrigado pela oportunidade muito obrigado 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 secretário costela eu citamos muito aqui com toda o merecimento a nossa assembleia legislativa eu não quero encerrar este nosso evento sem antes disponibilizar a palavra a dois integrantes da assembleia para ouvi-los e fazer a justa homenagem nosso líder do governo na assembleia legislativa porque a nossa base foi fundamental por favor deputado Frederico Antunes bom sem dúvida é um momento extremamente importante para o Rio Grande e os reconhecimentos aqui já foram devidamente e de forma expressiva feito para a nossa assembleia legislativa e eu gostaria de também dizer que o parlamento gaúcho tem se dedicado se debruçado e auxiliado com muita convicção nos projetos que o nosso governo tem remetido depois de muito estudo de muito cálculo sobre os efeitos que estariam sendo gerados nos projetos que foram deliberados mas eu queria aqui governador pedir licença para fazer um registro muito especial para um grupo de parlamentares eu estava falando agora ali ao lado com alguns colegas que foram dentre todos parlamentares parlamentares como todos parlamentares importantes mas destes eu não poderia deixar de fazer um registro que nós chamamos de forma tradicional o grupo CERN o grupo que enfrentou a maior parte dos desafios que nos foram colocados para deliberar na assembleia então eu tenho que fazer esse registro eu sou líder do governo e fazer um registro destacando a nossa base parlamentar destacar o trabalho do secretário Costela destacando o trabalho do Costela destacando o trabalho da Casa Civil quero destacar o trabalho de todos secretários e secretárias que fazem parte do nosso executivo e também as equipes como disse aqui o Costela fazer aqui uma saudação muito especial ao grupo do Dyer ao Faustino como ele já fez e também por último fazer aqui um agradecimento a dedicação do senhor governador do nosso vice-governador Radolfo que tem feito de forma incansável um debate com a sociedade gaúcha através dos deputados através das entidades que vejo aqui muitas delas que representam a indústria a força do campo o comércio e os serviços e foi desta forma está sendo desta forma porque temos mais desafios pela frente que nós estamos exatamente conseguindo avançar e que possamos continuar exatamente nessa batida criando convergências e enfrentando os desafios que o Rio Grande ainda precisa enfrentar muito obrigado a todos o deputado Frederico Antunes fez um registro muito importante que é o papel da nossa base o papel dos deputados que tiveram que ouvir não apenas nas galerias Costela mas muitas vezes carro de som na frente de casa outdoor na rodovia por onde circula tiveram que enfrentar contestações fortes tiveram que ouvir o que eles não merecem ouvir e não deixaram de comparecer com seu compromisso com o Rio Grande isso é muito relevante eu disse no início do primeiro ano dessa legislatura do ano legislativo aos deputados quando tive a oportunidade de estar lá no plenário 20 de setembro que não desprezassem o grito daqueles que ali estivessem gritando e se manifestando eu não defendo que se ignore qualquer grupo qualquer por menor que seja que a gente possa entender as razões deles mas que a gente não deixe de ouvir o silêncio da maioria porque existe uma maioria silenciosa que está lá trabalhando parte delas a gente viu aqui nos vídeos que está trabalhando plantando que está levando o Rio Grande para frente com todas as dificuldades e que não tem sequer tempo e oportunidade de vir aqui se manifestar ou como se organizar para colocar qualquer anúncio carro de som em favor das reformas porque esse pessoal está ocupado trabalhando e por isso que a gente não pode desprezar o silêncio da maioria os deputados foram ao longo desses dois anos e meio corajosos valentes enfrentaram as pautas sensíveis entenderam que o Estado precisava se modernizar entenderam que o Estado precisava rever conceitos mesmo empresas que em algum sentido em algum momento tenham feito sentido tenha havido razão para existirem como públicas não necessariamente fazem sentido hoje em dia então não é ser simplesmente contra a favor disso ou daquilo é entender o contexto a circunstância o momento histórico que vivemos e tomar as decisões certas é para isso que se elege representantes mas eu também quero frisar que houve em momentos críticos também compreensão da oposição inclusive com diálogo com a oposição nós também construímos algumas soluções importantes como foi o caso da nossa reforma tributária no final do ano passado então o que a gente está vendo aqui é mais do que simplesmente uma relação base e governo é muito isso sem dúvida nenhuma boa parte da ação estruturante se deu com apoio de uma base resistente corajosa mas é também uma vitória política do estado não do governador a capacidade da convergência da capacidade do entendimento de sentar dialogar entender que tem uma população lá fora que precisa desses investimentos e que vai ser afetada pela nossa capacidade de dialogar ou não se nós não dialogarmos e não acharmos saídas para o Rio Grande quem paga o preço não somos nós individualmente mas é a população gaúcha e houve esse entendimento e por isso eu quero chamar também para se manifestar o presidente da Assembleia Legislativa deputado Gabriel Souza e chamo em dupla condição como presidente do parlamento mas também como líder do governo anterior que também deu curso a uma série de reformas estruturantes em que boa parte desta mesma base inclusive o meu partido esteve dando suporte para ações de transformação do nosso estado porque o estado é hoje a consequência dos feitos e defeitos do passado e os feitos que nos ajudaram também a começar a rever a estrutura da máquina pública tiveram início no governo anterior então eu lhe peço presidente que possa falar na dupla condição aqui como alguém que liderou o governo passado mas que também como presidente da Assembleia representa todos os deputados do Rio Grande do Sul bem, caro governador Eduardo Leite seu nome cumprimento a todos os secretários de estado aqui presentes meu caro vice-governador Ranol Vieira Júnior meu caro chefe da Casa Civil que faz a interlocução com a Assembleia Legislativa aqui em nome do Executivo meu companheiro de partido secretário Juvir Costella que é um dos está bem feliz hoje, né Gustavo? Eu também quero cumprimentar se me permite o diretor Geraldo Dyer Luciano Faustino que tem aí a equipe inteira a incumbência de tocar e executar essas obras governador quero ressaltar como o senhor falou primeiramente a importância da Assembleia Legislativa do poder legislativo numa democracia e num ambiente que o senhor se referiu muito bem um ambiente que cumpre aquilo que a condição diz sempre digo isso na verdade nós somos independentes poder legislativo poder executivo mas mantemos a harmonia e a harmonia quando ela é mantida entre os poderes de Estado ela cria soluções para a população ao invés de ficar nos debruçando sobre as nossas eventuais divergências que são naturais na democracia e extingando as divergências e pisoteando sobre elas nós estamos aqui exercitando a convergência que é aquela frase que o senhor citou que eu digo que eu prefiro um consenso moderado do que uma derrota retumbante e é exatamente isso que o seu governo procura fazer junto à Assembleia Legislativa eu quero reconhecer isso e aqui falo como presidente do poder legislativo e certamente em nome de todos os 55 deputados e deputadas estaduais daquela casa quando o senhor começou a sua fala eu também não pude deixar de me lembrar como o senhor bem relatou e lembrou da época do governo anterior do governo Sartori e quero ressaltar o quanto que quando o senhor começou a falar das obras que o governo Eduardo Leite fará comecei a me lembrar que nós não estamos aqui apenas falando de obras que por si só é importante na medida em que os testemunhos das pessoas dos gaúchos das gaúchas já mostram isso mas nós estamos entregando aqui a importância da continuidade de uma agenda uma agenda que tem a meu ver um tripé baseado em equilíbrio fiscal em rediscussão do tamanho do estado e também em modernização da máquina pública através das reformas e certamente isso é algo que entrega resultados a sua população e como o senhor fala e não cansa de falar porque é importante dizer o seu governo é um governo evolutivo e não de ruptura o Rio Grande do Sul muitas vezes passou quatro em quatro anos voltando quatro anos para trás e quatro anos para trás tanto é verdade que nós somos o décimo oitavo em competitividade no quesito de infraestrutura no Brasil e somos o vigésimo sétimo em solidez fiscal que é o pai e a mãe de todos os problemas e esse recurso aqui também mostra governador se o senhor me permite lembrar a população já que está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais muitas vezes as pessoas perguntam vocês deputados vão votar as privatizações e para onde vai o dinheiro para onde vai o dinheiro daquilo que é dito como patrimônio público deputado Edson Brum está aqui onde que vai o dinheiro o dinheiro vai para o investimento para gerar mais desenvolvimento mais geração de emprego mais renda para as pessoas e nos tirar dessa posição décimo oitavo lugar do ranking de competitividade de infraestrutura e colocar talvez nas primeiras posições do ranking nacional por isso que é importante frisar e quero lhe agradecer a gentileza de lembrar o quanto que lutamos desde muito tempo para que isso chegasse até esse ponto de entregar resultados reais e concretos para as pessoas que vão mudar a vida dos gaúchos e das gaúchas como é o caso do investimento sem precedentes em infraestrutura e logística no estado do Rio Grande do Sul se me permite quero saudar também os deputados federais presentes o deputado Ronaldo Santini secretário de turismo presidente do PSDB o deputado Lucas e o presidente do meu partido o MDB o deputado Alceu Moreira parabéns governador pela sua grandeza muito obrigado 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 deputado Gabriel Souza nós estamos encaminhando o cerramento da nossa da nossa reunião aqui hoje mas eu quero antes de qualquer coisa salientar que todas essas obras que nós anunciamos aqui vejam nós estamos em junho de 2021 nós estamos aí com mais de um ano pela frente até as eleições não é um ano eleitoral para chegar na estrada lá em que a pessoa as pessoas têm expectativa e cravar a estaquinha para parecer que a maior parte desse investimento acontece já em 2021 já neste ano de 2021 nós vamos ter parte substancial desses recursos acontecendo movimentando essas obras e todo o anúncio que aqui foi feito foi dentro de um critério rigoroso de análise de fluxo financeiro de desembolso desenvolvido aqui com o apoio da nossa Secretaria da Fazenda com a segurança do que nós temos capacidade de anunciar para segurar o fluxo financeiro que garanta a boa evolução dessas obras mas nós não queremos esgotar vou pedir que lance novamente a lâmina dos eixos do avançar aqui na tela por favor é possível porque nós estamos lançando um programa mais amplo aqui e este programa eu lembro vai tratar de avançar no crescimento do Estado então em breve nós vamos nos reencontrar para falar sobre outras iniciativas de apoio à atividade econômica que estão sendo estruturadas outras medidas de desoneração fiscal previstas para ajudar a impulsionar setores da nossa economia do Estado nós vamos nos reunir certamente muito em breve para tratar dos investimentos que virão no eixo do avanço para as pessoas na segurança pública onde o nosso vice-governador delegado Ranolfo lidera na segurança pública um programa efetivo de redução da criminalidade que reduziu já os indicadores mais importantes da nossa avaliação da segurança pública como homicídios roubos a banco roubos de veículos furtos aos menores índices da década e que vai ter também um eixo de investimento Ranolfo sempre fala que é segurança pública o tripé do investimento da integração da inteligência infelizmente o eixo do investimento sempre foi de maior dificuldade a bancada federal gaúcha sempre foi muito parceira para viabilizar investimentos na segurança pública mas a gente tem agora a oportunidade de também colocar mais investimentos em tecnologia em viaturas em armamentos em estrutura e a gente vai poder anunciar isso também dentro deste programa estruturado de investimentos do estado como virão também os investimentos na ação social na cultura na saúde na educação nós estamos estruturando todos esses projetos né e conforme vai se ampliando a capacidade do estado de investimentos por isso que eu disse né a continuidade da agenda firme na assembleia legislativa de reestruturação do estado vai robustecendo ainda mais essa capacidade de investimentos do estado do Rio Grande do Sul então quanto mais a gente avança na reestruturação da máquina mais a gente consegue avançar em investimentos nas áreas mais prioritárias para a população e por fim né todo este avanço que nós desejamos nós queremos avançar com sustentabilidade então virá também pela frente um programa estruturado de investimentos em inovação tecnologia em sustentabilidade ambiental que é a grande agenda que se apresenta para a retomada econômica no mundo né se nós observarmos os Estados Unidos a Europa a Ásia as maiores economias do planeta estão estruturadas em viabilizar alavancar suas economias no pós pandemia com a agenda do meio ambiente e nós não podemos perder esta oportunidade nem podemos deixar de arcar com a nossa responsabilidade também de induzir e estimular que a nossa economia cresça com responsabilidade ambiental eu quero agradecer também muito especialmente ao nosso chefe da Casa Civil Arthur Lemos todo o equilíbrio necessário para que a gente possa avançar nas pautas da Assembleia ao mesmo tempo conseguir melhor entender os projetos as prioridades né cada deputado eu costumo dizer não é um deputado não é a deputada ou deputado fulano ou ciclana cada deputado ali é um representante de uma parcela da população gaúcha milhares de pessoas estão ali representadas então toda a estruturação também desse desse projeto desse programa se deu e se dá com intensa participação e diálogo com os deputados é claro que a gente não está falando aqui de resolver todos os problemas do Rio Grande do Sul não estão todas as rodovias vai ter gente que ainda queria ver mais isso ou mais aquilo evidentemente ninguém teria a expectativa de resolver todos os problemas nenhum governo nem dois o Rio Grande do Sul precisa e o deputado Gabriel falou muito corretamente de uma continuidade de agenda né que reestruture as contas que fortaleça a capacidade de investimentos própria que faça parcerias com o setor privado e isso precisa ter continuidade por mais tempo né eu não estou falando aqui sobre uma continuidade do governo do governador eu estou falando de uma continuidade de agenda até porque sabem já falei tantas vezes e repito aqui não serei candidato a reeleição mas o Rio Grande do Sul entendo não pode se afastar desta visão de responsabilidade com as finanças com as contas não pode se afastar da visão clara de que a iniciativa privada deve ser parceira é isso que deve ter continuidade uma agenda de Estado mais do que uma agenda de governo que seja entendida pela sociedade como aquela agenda que vai nos abrir o espaço para o futuro sem sermos consumidos pelos problemas do presente simplesmente então atacar os problemas do presente com a força que eles devem ser enfrentados e ter capacidade de planejamento isso exige mais do que um governo exige uma sociedade entendendo a mudança dos tempos e aí esse entendimento que o Rio Grande do Sul vai apresentando que vai abrindo esse espaço e que eu espero possa reforçar cada vez mais esses conceitos que nós buscamos representar que temos visto o acolhimento na Assembleia Legislativa de responsabilidade fiscal de um governo comprometido com ajuste com equilíbrio com visão de futuro com parceria do setor privado é esta agenda que eu vejo é capaz de nos inserir definitivamente no cenário nacional como um Estado que não se resigna com seus problemas aliás cumprimentando o secretário Arturo eu quero também fazer o cumprimento a quem o antecedeu o nosso querido ex-chefe da Casa Civil Otomar Vivian que também foi ao longo dos dois primeiros anos do governo peça fundamental para que na interlocução com a Assembleia Legislativa nós tivéssemos o espaço para politicamente avançar nessas pautas então os deputados ajudaram a construir as condições e agora eu vou fazer um novo pedido aos deputados que sejam fiscais que sejam os cobradores que acompanhem em cada uma das regiões as obras que estão aqui anunciadas que façam acompanhamento sobre a qualidade o capricho as condições das obras estejam atentos porque nós estamos acreditando muito nesse investimento vamos evidentemente como governo fazer toda a ação de fiscalização para dar agilidade a celeridade mas os deputados são peça importante para lá na ponta acompanhar para que essas obras sejam feitas com a qualidade que a população gaúcha merece na celeridade na velocidade que o povo gaúcho precisa ver acontecer porque é desta boa parceria que saem os recursos para investir nessas obras e é na manutenção dessas parcerias dessa parceria com a Assembleia Legislativa que certamente a gente vai alavancar ainda mais recursos pela frente para o futuro do Rio Grande do Sul e para garantir que ele reverta o máximo para a população nós não estamos portanto aqui vendo uma vitória da capacidade administrativa apenas do governo nós estamos vendo uma vitória do que a política pode ser a política bem feita com diálogo com construção coletiva é a que realmente consegue entregar resultados para a população vamos continuar focando nesse caminho que o Rio Grande ainda tem muito pela frente para ser resolvido muito obrigado uma boa tarde a todos eu vou chamar os deputados chamar os deputados aqui por favor para a gente fazer uma fotografia com os deputados aqui da nossa que estão conosco vou pedir costela também todos os deputados antes de qualquer coisa então vem para cá você acompanhou a solenidade de lançamento do plano de desenvolvimento que ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Preatini e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa fique agora com a programação da TV Assembleia Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul democracia ativa e interativa Assembleia Legislativa